Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de um confronto importante contra o Juventude. O Atlético tem uma necessidade muito grande de pontuar, até para conseguir ter um campeonato brasileiro tranquilo. Nossos objetivos no campeonato brasileiro, eles estão diminuindo conforme o tempo, né? Primeiro era G6, depois a gente entendia que era G7, G8, agora a gente só quer um campeonato brasileiro tranquilo e acho que fica muito claro que para o Atlético o caminho realmente são as Copas. A gente tem a vantagem contra o Tajeres, na próxima semana tem o sorteio da Copa do Brasil para a gente entender quem vai ser o nosso adversário nas quartas de final, se eu não estou enganado. Então, assim, o campeonato brasileiro é para a gente pontuar o mais rápido possível, chegar numa pontuação que nos garanta uma posição de tranquilidade para o maior índice competitivo ser destinado a quem pode nos trazer um retorno maior, que realmente é a Copa Sul-Americana. E a Copa do Brasil, mas volto a dizer, o Atlético precisa pontuar. Está na hora do alerta, o Atlético precisa pontuar. Tem um confronto contra o Juventude que não é fácil, acho que a gente está tendo uma rodada no campeonato brasileiro que está deixando muito claro que jogar em casa no campeonato brasileiro não vem sendo fácil para ninguém. E acho que para o Atlético isso vem ficando muito claro. Um dos times que vem mais sofrendo nas últimas rodadas ao jogar em casa. O fator arena da baixada no campeonato brasileiro, ele não está surtindo efeito. Então o Atlético vai ter que ter muita atenção no jogo contra a Juventude. Muita atenção mesmo. É importante pontuar aqui, trazer essa perspectiva da KTO, que bota o Atlético como favorito com odd 1.60, odd boa para a vitória do Atlético, querendo ou não, empate 3.80 e Juventude, odd 6. Ou seja, a KTO considera que o Atlético é bem favorito para o jogo. Se você pegar o empate 3.80 e multiplicar a odd do Atlético por 2, não alcança o número do empate. Então eu também acho que o Atlético é favorito. Mesmo sabendo que o Atlético tende a poupar, mesmo sabendo que o Atlético tende a entrar com o time misto, eu acredito que o Atlético é favorito, sim. E acho que para jogar em casa o Atlético tem que ter isso na cabeça. O Atlético tem que se sentir confortável jogando em casa, sendo o melhor time do jogo, tendo responsabilidade de criar, de ganhar. A gente vem sofrendo em casa, tomando gols de contra-ataque, perdendo pontos bobos, vem. Mas isso tem que acabar. Isso não vai acabar com o Atlético se comportando de maneira covarde, dando a bola para o adversário e não sofrendo contra-ataque. E tendo sempre a oportunidade da transição rápida. Isso vai mudar quando o Atlético botar a bolinha no chão, jogar futebol, ser eficiente, fazer os gols, controlar bem as transições e mostrar para quem quiser que a Arena da Baixada ela é um fator casa forte, independente do cenário. Seja nas Copas, que aí realmente é um cenário mais inflamado ali pela bagagem emocional do jogo, seja no Campeonato Brasileiro. Se você pega os jogos que o Atlético não ganha, se eu não me engano são cinco jogos, né? Eu acho que fica muito claro que existe um receio ali. Contra o Flamengo, recuamos, tomamos empate. Contra o Corinthians, recuamos e tomamos empate. E recuar faz parte do jogo, sabe? Eu acho que faz parte do jogo. Mas foi uma postura que, porra, é demasiadamente defensiva ali, sabe? Isso incomoda um pouco. Aí você vai parar para pensar. Contra São Paulo e Bahia a gente toma um banho de bola. Contra o Grêmio a gente entrega o jogo. Então são roteiros diferentes. Mas no final das contas é um Atlético que vai perdendo uma pontuação relevante em casa que poderia ser importante até pensando nessa tranquilidade do Campeonato Brasileiro. Isso tem um preço, bicho. O Campeonato Brasileiro, cada ponto que você deixa para trás, acaba tendo um preço muito grande. Então o comportamento que eu quero ver o Atlético em casa no Campeonato Brasileiro não é um comportamento de massacre. É um comportamento de se posicionar ao ponto de entender. Eu preciso fazer isso aqui para ganhar. Eu preciso ser eficiente para ganhar. Eu preciso ter um mínimo de consistência defensiva para ganhar. A gente não está pedindo um Campeonato Brasileiro gigante para o Atlético mais. A gente está pedindo um Campeonato Brasileiro sem sustos. E acho que é o mínimo que o Atlético pode dar e o Atlético tem toda a condição de ter um Campeonato Brasileiro sem sustos até se jogar com o time misto. Mas para isso precisa voltar a pontuar e para isso precisa voltar a pontuar dentro de casa. E para isso precisa parar de perder ponto bobo. O jogo contra o Juventude vai ser muito traiçoeiro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Juventude vem sendo uma equipe muito traiçoeira. Juventude entendeu qual era o campeonato dele muito rápido. Que é basicamente jogar fechadinho sair em velocidade. Jogar fechadinho sem velocidade. Jogar fechadinho sem velocidade. Então assim, a gente ao mesmo tempo que o Juventude está preparado para jogar contra o Atlético fora de casa acho que é o contexto que o Juventude se sente mais confortável o Atlético tem que estar preparado para jogar contra o Juventude. Como jogar contra o Juventude? Botar a bola no chão e fazer acontecer. Botar a bola no chão e entender que as ideias do Varini de associação de conexões é o que vai levar a gente para o gol. O que vai levar a gente para estar ali na cara do goleiro do Juventude e aí tem que ser eficiente. E óbvio tomar cuidado com os contra-ataques. O roteiro do jogo é simples. O roteiro do jogo para o Atlético é simples. Se o Atlético ele entra de maneira concentrada no jogo ganha o jogo. Porque ele sabe o que ele precisa fazer ele sabe dos perigos da partida. Todo mundo que vai jogar contra o Juventude sabe. É importante deixar isso claro. Falando um pouquinho da escalação a gente não sabe qual escalação vai a campo. O técnico Martim Varini não fez um trabalho específico no último treino titulares contra reservas voou com esse time. Até porque a ideia do Varini é fazer com que todos os jogadores consigam assimilar uma ideia que ele quer passar para todos ali. Então no final das contas não tem algo de ai a gente vai assim ou a gente vai assado. Não. Todo mundo precisa ter o mesmo conteúdo. Todo mundo precisa assimilar a ideia. Todo mundo precisa entender. O Atlético de Martim Varini que é isso. Todos os jogadores do elenco. Então é algo que vem acontecendo dentro do CT do Caju e acho muito positivo esse comportamento do Varini mas eu fico tentando pensar em alguns jogadores que eu acho importante escalar pensando em ter um time misto minimamente forte. Léo Link no gol sem muito mistério. Sei que muitos gostariam de ver o Mikael mas eu acho que o Léo precisa ganhar estabilidade precisa ter sequência precisa entender que ele é o titular do gol do Atlético e essa é a responsabilidade dele. E é esse o desafio que o Léo vai ter que carar não só agora mas nas próximas temporadas. então iria com o Léo no gol a zaga a gente vai ter o desfalque do Thiago Heleno então vai com Kaique Rocha e Gamarra espera uma partida melhor do Kaique e vamos ver se o Gamarra tendo um pouco mais de minutagem ele pode gerar alguma dúvida na cabeça do Martim Varini na possibilidade de barrar o Kaique não sei fazer alguma sombra ali pro Thiago porque a defesa do Atlético vem tendo momentos bem abaixo nesse sentido a zaga do Atlético vem tendo momentos bem abaixo acho que contra o Inter o Gamarra fez um bom jogo então querendo ou não pode ser uma peça ali interessante o Kaique vem falhando em sequência quem sabe o Matheus Gamarra não pode barrar aí o Kaique Rocha na esquerda eu iria com o Lucas Esquivel Lucas Esquivel já não tinha jogado contra o Cuiabá aí não joga contra o Grêmio cara eu iria com o Esquivel acho que o Esquivel hoje é talvez o jogador mais importante do Atlético no sentido de impactar zonas diferentes do campo então assim é uma peça que eu acho que traz uma segurança maior pra saída de bola ajuda a gente construir tem presença ofensiva abrir mão do Esquivel é sentir uma falta muito grande no time do Atlético o Atlético pode até tentar uma mudança botar o Esquivel num posicionamento mais de meio campo como o Fernando fez contra o Internacional mas eu não abriria mão do Esquivel assim como eu não abriria mão ou de Fernandinho ou de João Cruz ou de Cristian eu entendo que o Atlético tenha que poupar eu entendo que o Atlético tenha que rodar o elenco e quando você vai rodar o elenco você olha pra Gabriel você olha pra Filipinho você olha pra outras peças ali mas eu acho que no final das contas a gente precisa ter pelo menos um jogador que vem pra base da jogada vai receber essa bola da zaga vai ser esse primeiro passe com qualidade não dá pra entrar com Eric e Gabriel não dá pra entrar com Filipinho e Gabriel não é da característica da equipe não faz sentido pro Atlético então pô você pode entrar com o Gabriel mas bota o João do lado dele você pode entrar com o Filipinho bota o Cristian do lado dele você pode entrar com o Eric bota o Fernandinho do lado dele isso pra mim não tem problema algum e na frente a gente deve ter o retorno do Bruno Zappelli comandando ali as ações ofensivas do Atlético acho que o Atlético sentiu muita falta do Bruno Zappelli contra a equipe do Belgrano aquele toque mais criativo aquela capacidade de um pensamento um pouco a frente do marcador ali no último terço uma capacidade de criar situações de gol então acho que o Zappelli traz tudo isso de volta pro Atlético e no ataque cara eu obviamente iria com o Julimar acho que o Julimar é uma peça que sempre que entra entrega pelo menos um lance de perigo muito forte tá pedindo passagem eu acho que eu entendo a titularidade de Canobi Coelho mas pô eu acho muito o Julimar acho que o Julimar é um jogador muito forte pra ganhar duelos muito forte pra gerar situações de gol então assim toda oportunidade que eu posso ver o Julimar eu quero ver o Julimar e pra composição do ataque eu iria de Coelho e eu iria de Mastriani eu acho que esse ataque precisa de peças ali que cara consigam dar um retorno legal pra gente sabe eu acho que o Mastriani porra no lugar do Diório entrega um poder de fogo muito maior entrega um poder de finalização muito maior apesar de ser menos participativo no jogo mas eu acho que a gente realmente precisa desse cara que quando a bola chega ele saiba fazer acontecer e o Coelho acho que vive um momento muito bom não fez um último bom jogo mas por exemplo contra o Inter a gente já teve o Canob então assim acho que faz sentido você tentar dar uma minutagem legal ali pro Coelho no começo da partida até pensando em construir uma boa vantagem depois você bota o Nicão depois você poupa se o Atlético fizer ali os gols importantes é melhor você começar com o jogador e o jogador titular te dar um retorno do que você parar e pensar e falar o seguinte pô eu vou botar o Nicão aí o Nicão joga mal 60 minutos a gente sai perdendo e a gente vai ter que botar um titular então assim jogo chato jogo traiçoeiro jogo que eu espero que a torcida esteja do lado da equipe pra gente ver assim como foi nas odds da KTO um Atlético com ampla vantagem contra a equipe do Juventude valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço tchau 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 Obrigado.